Volta para falar sobre a tecnologia a serviço do meio ambiente. Em Presidente Prudente, um projeto chamado Árvore Digital faz o mapeamento das espécies do Parque do Povo. Para quem quiser conhecer mais sobre cada uma delas, é só utilizar o aplicativo de um celular que encaminha para um banco de dados com todas as informações das árvores. Acompanhe. Entre os carros e motos, um cinturão verde destoa desse cenário. É a natureza do Parque do Povo que chama a atenção e convida a uma boa caminhada. Lugar para apreciar e relaxar. E foi o local escolhido para botar em prática um projeto bem legal. Mapear todas as árvores. Disponibilizar toda essa informação, todo esse povoamento que tem aqui, essas espécies florestais, para a pessoa poder interagir e conhecer um pouquinho mais. Pensa comigo, se você tivesse uma ferramenta para conhecer todas as espécies de árvores do Parque do Povo, seria bem legal, né? Então, vamos lá. Essa ferramenta existe e cabe na palma da mão. Olha só o Plínio mostrando como se faz. É bem simples. Esse QR Code é responsável por fornecer todas as informações dessas velhas moradoras do parque. Isso é inédito na cidade. O mapeamento ajudou a catalogar quase todas as espécies. Envolveu coleta desde a altura, identificação, pesquisa de época de floração, frutificação, né? Como produzir e muda dessas espécies. Então, foi além da parte de campo, da gente vir aqui no Parque do Povo, a gente teve uma parte de pesquisa e teve a criação do site e do sistema de identificação, que é o QR Code. Uma forma bem interessante de informar os usuários do parque, e melhor que isso, ajudar a preservar esses exemplares, que deixam o lugar ainda mais gostoso. Quando o smartphone codifica a figura nessas placas, fixadas cuidadosamente para não machucar as árvores, o usuário é encaminhado para um site, com todas as informações de cada uma delas. Página elaborada pelo pessoal do curso técnico de informática da ETEC. Uma parceria em prol da preservação. As pessoas que acessarem vão ter um conhecimento a mais. E a questão ambiental hoje em dia é fundamental, em qualquer área. O projeto deve ser concluído em novembro. Quem está direto em contato com esse lugar, adorou a ideia. Eu estive vendo ali, dos lados, todos têm. Eu acho muito interessante. Eu acho importantíssimo. E até observar mais as árvores, se tiver o conhecimento, né? Vale a pena considerar. Tem muitas aí que eu conheço, mas tem algumas que eu não conheço.